Frases de São João Maria Vianney, o cura dar Se entendêssemos na terra o que é um padre, morreríamos não de susto, mas de amor. O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Quando virdes o padre, pensai em nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa língua deveria ser utilizada somente para rezar, nosso coração para amar, nossos olhos para chorar. Para que nossa oração seja ouvida não depende da quantidade de palavras, mas do fervor de nossas almas. Quando a gente comunga, a alma se enche do bálsamo do amor como a abelha do perfume das flores. Meu Deus infinitamente amável, eu vos amo e preferiria morrer amando-vos a viver sem vos amar. Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. Meu Deus, eu vos amo e o meu único desejo é amar-vos até o último suspiro da minha vida. O meu rosário, sim, o meu rosário, pode mais do que meus cem sermões. Exala de uma alma onde resido o Espírito Santo um perfume tão delicado quanto o de uma videira em flores. Se tiver muito, dê muito, se tiver pouco, dê pouco, mas sempre dê com o coração e com muita alegria. Entre a eternidade e o último suspiro, paira um abismo de misericórdia. Se não tivéssemos o sacramento da ordem, não teríamos nosso Senhor. Quem o coloca no sacrário? O Padre. Quem foi que recebeu nossa alma à entrada da vida? O Padre. Quem a preparará para comparecer perante Deus, levando a alma pela última vez no sangue de Jesus? O Padre. Sempre o Padre. E se a alma vier a morrer, quem a ressuscitará? Quem lhe dará a calma e a paz? Ainda o Padre. Agora, eu vou fazer um solo no saxofone, em honra a este grande, a este grandíssimo santo, que é São João Maria Vianney, o cura d'Arth. Ainda o Padre. 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 Ainda o Padre.